Este vídeo é um oferecimento do Condomínio Residencial Viládio da Torre. Oferecimento Churrascaria Pitim, nos Altos de Piedade. Senhor, honra a todos que me vens passando por esta rua. Atendei, atendei. É lindo de ver se a dor, dor igual, dor igual a minha dor. Se a dor igual a minha dor. Se a dor igual a minha dor. Se a dor igual a minha dor. Deus, Deus, Salvador meu. Imaculada Maria de Deus. Coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo. Amém. 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 Obrigado a todos e tudo de bom!